Segundo nosso amigo Café Você colocou uma moeda de um real aqui Vai transformar em cachaça Em cana, não sei se é verdade Não sei se está ministro está falando a verdade Vou agora, vou colocar aqui a moeda e vou apontar o copo aqui Se não sair Se não sair cana aqui, você vai me devolver cem reais, viu? Ih, café Pera aí, isso é coca Isso é coca Um real de cachaça É porque essa cachaça é diferenciada em casa Essa cachaça é coca Essa cachaça é coca Olha, olha Agora vem que é Iragoa Limpa Vem que é coca É Iragoa Limpa Perto de Nova Cruz É carapaca, dê um real Olha que toma de arroz O que é que faz? Não É É Bota o gol Deu zero Olha Ximale E aumentou a doce Aumentou a doce Colocou um real E cachaça no copo Vai bebe E foi maior do que a outra A pressão Saiu mais caixaça no óleo Primeira Mas você quer uma dose de cana boa de primeira coisa Vem pra cá, coloque só um realzinho aqui Um real Pessoal estou aqui com café Dono do barzinho aqui que é em Lagoa Limpa Lagoa Limpa Cadê o copo? Mas esquece a conversinha Quero me tapear com 15 moedas 15 idosos Quero me colocar a moeda e sair Sem cachorro Segura que é tua Garoto de vovó Tá fechado Bota de dia nós dois dois Não estou com os medicamentos Abra o do bar Cama Eita Ivan Rocha Com essa daí tu está aí pronto Esse aqui é o café de Lagoa Limpa Cara retardo da ponte Isso aqui está curado Isso aqui está curado Até na estrada de cobra Até na estrada de cobra